Fala aí, Zandra Daiane, aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Você costuma gravar as suas apresentações, as suas reuniões, as suas conduções, sejam elas virtuais ou presenciais? É muito importante que você utilize dessa estratégia. Seja gravada com imagem e voz, ou seja exclusivamente voz, mas é muito importante que você grave. Para que, Zandra? Para que, ao final, você possa ouvir ou assistir como foi a sua apresentação. Assim, você perceberá como funcionou a sua dicção, o seu olhar, a sua postura, o seu gestual e tudo que você compartilhou, inclusive o conteúdo. Quanto mais você se avalia, mais possibilidade você tem de melhorar a sua entrega para a sua audiência. Então, sempre, o máximo de oportunidades que você tiver de gravar e eternizar as suas apresentações, o faça. E, na sequência, assista, perceba os pontos que você pode melhorar, evolua e, cada vez mais, você vai entregar um melhor valor para as pessoas que se conectam com você. Vai? Dá tempo ainda? Você nasceu para vencer. Foi?